Bom dia! Fala bom dia! Fala bom dia! Bom dia, gente! Agora são oito e meia da manhã. Os bebês acabaram de acordar. Tomaram uma mamadeira. A primeira mamadeira do dia. E estão aqui, ó. Assistindo o desenho. Fala bom dia, filhos! Ei! Nem me deu moral. E hoje a gente vai passear no shopping. Vai resolver algumas coisas. Comprar a roupa deles. Da festa de um ano. E eu resolvi levar vocês com a gente. Então bora começar o dia aí. Não sai daí! Vamos comer uma fruta? Vamos comer fruta? Olha, eu amassei duas bananas e coloquei aveia. No café da manhã dele. Oi! Oi! E vamos comer. E vamos comer. Vem comer o banana. Com o meu banana. Ele tá vindo que eu compro a minha mão. Gente, olha isso. Eu guardei por mais ou menos uns dois meses todas as lotas de leite que eles tomaram. Olha o tanto. Porque eu vou fazer uma foto. Vou tentar, pelo menos, né? Olha o tanto de leite que vocês tomaram. Ó. Nem sabe o que que é isso, né? Vamos tentar tirar essa foto pra ver se rola. Se eles derrubarem essa pirâmide inteira, meu Deus! Quem tá tomando banho? Quem tá tomando banho? Ai, que delícia! Gente, tô dando banho neles agora, ó. E eu uso esse shampoo aqui da Hugs, pra quem me pergunta, da Truma da Mônica. E tô usando esse sabonete aqui, Hora do Sono. Porque agora eles vão tomar banho e vão dormir. Missão cumprida. Dois bebês tomaram banho. Agora eu vou fazer a mamadeira deles e colocar pra dormir. Ó, eles já viram a mamadeira. Já tá me escalando, já. E vou colocar eles pra dormir. Vamos tomar banho? Vamos dormir um pouquinho? Vamos dormir um pouquinho, meu filho? Vamos pra ir passear? Vamos dormir um pouquinho? Olha, eu tomei banho junto com eles, né? Vamos lá. Colocar dois e eu venho pra dormir agora. Olha quem já acordou. Você acordou, já. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó, já tá no pique todo. Né? Você já tá acordadão? Vamos passear com a mamãe? Vamos passear, meu filho? Chegamos aqui no shopping. A gente já almoçou. E agora eu vim aqui na Calunga pra comprar algumas coisas pro aniversário dos bebês. Ó, tô no corredor de lápis de cor. Gente, olha esse lápis. Isso sim é ostentação de lápis. Olha o tanto de cor. Os bebês estão estressados, ó. Vou mostrar isso pra vocês. Por que é que você tá chorando? Por que é que tá chorando? Você tá rindo? E você tá chorando? E você tá rindo? Ah, que coisa mais feia. Chorar no shopping. Olha, gente. Vida real de mães e gêmeos. O Rio, o Sora. A gente tá aqui na porta da loja. Da Calunga. O Eduardo tá lá no caixa, ó. Pagando, ó. As coisas que a gente comprou. E esses dois aqui, ó. Um tá conversando e o outro tá chorando. E você tá conversando? Que bom! E você? O que foi? A gente já deu uma passadinha aqui na C&A pra tentar encontrar uma roupa pro aniversário deles. Vou dar uma voltinha pra ver se eu me vou mostrar alguma coisa. Vamos dar uma volta? E vamos andar aqui no Shopping? Mas eu não achei nada pro aniversário deles, mas eu achei essas bermudinhas. Olha, coisa mais linda! Tem abacaxis, olha. Aí eu tô levando uma pra cada um. E vou dar mais uma voltinha pra tentar encontrar a roupa do aniversário deles. Gente, aqui na C&A tem muita coisa legal com esse clima de carnaval. Olha só esse boda da Duff que eu encontrei. Que lindo! R$39,90. Eu amei. Já peguei um pra mim. Fica a dica aí pra quem vai curtir o carnaval. Olha isso. Vê se eu faço com esse menino. Não tem condição. Não tem. Ele escala o carrinho agora. Tem que ficar amarrado mesmo. Enquanto a Vicente tá ali, ó. Planhando. Olha o que que esse daqui tá fazendo. Boa aí, João. Então foi isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um pouquinho da nossa correria. Eu tô morta.com.br Agora são 10 da noite. As bebês acabaram de dormir. Eu cheguei em casa. Dei uma jantinha pra eles. Mamadeira e cama. Porque eles estavam podres de cansado também. E eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!